Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos dar uma dica para você como regular o sensor do pedal da embreagem do Volvo. Todos esses Volvos que é cambiado, ele tem o pedal da embreagem, então nós estamos aqui mostrando para você aí como funciona a regulagem. Ele está, soltei o parafuso ali, está aqui com a chave 8mm, você solta esse parafuso aqui, meto aqui 8mm e faz a regulagem dele, a regulagem dele está mais ou menos nisso aqui ó, pode notar aí que você escuta o barulho do acionamento. Então, um exemplo aqui, se o sensor estiver para cima assim e o pedal não tiver, nesse caso aqui, se o sensor estiver para cima, acontece do freio motor não funcionar. Está vendo aí ó, só se eu puxar ele para cima, puxar aqui ó, aí ele vai acionar, está vendo? Acontece do freio motor parar, aí eu vou ter que regular esse sensor aqui, né, eu vim aqui fazer a regulagem dele. Descer mais um pouquinho ele, aí, pode escutar aí o barulho ó, está vendo? Está aí a dica aí de como regular o sensor do pedal da embreagem, da mesma forma o sensor do outro lado aqui do freio, né, quando o carro é automático, ele só tem um sensor desse do lado do freio, no caso desse aqui que é cambiado, ele tem dois sensores, que é o da embreagem e do freio que trabalha conjugado. Se um desses dois estiver acionado direto, o freio motor não funciona. Está aí a dica aí, para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal aí, né, se gostou do vídeo, dê um joinha e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos aí. Um abraço aí, galera! Tchau!